Agora, como novo chefe do comando, vou mandar o papo. Esse filho da puta vai ter que pagar pela morte do Bebeto, já é? Claro, pô. Qual é, Tia Nobil? Ninguém aguenta mais esse filho da puta do Evandro, rapaz. Tô fechadão contigo. Então quem matar o Evandro, ou quem trouxe ele pra mim, não precisa mais se preocupar porra nenhuma. Só que sua que eu tô perto de você, né, amigo? Põe mexer com o bicho, Evandro. Tá de sacanagem, porra. Tu acha que nós não tá de olho? Fiz um trato com eles, compadre. Eles que quebraram o trato. Os caras mataram o Bebeto por tua causa, porra. Vão matar eles, então, porra. Vai querer me matar? Vai querer dar autoridade pra esses caras? Vão matar os caras, mas primeiro eu vou matar você. Tá bom, Tia Nobil, tu vai me matar? Beleza. Tu vai tocar o comando como, irmão? Que droga. O Ouro Branco é meu. Qual é, Tia Nobil? É isso que tá errado, rapaz. Filha da puta aí acha que o Ouro Branco é dele. O Ouro Branco é do comando. Essa putaria vai acabar agora, irmão. Tu vai me apresentar esse gringo, tá ligado? Ele vai saber quem é que tá mandando nessa porra. Tu conheceu Ouro Branco através do comando.